É o DJ menor da 17 que tá no coma É o DJ menor da 17 que tá no coma É o DJ menor da 17 que tá no coma É o DJ menor da 17 que tá no coma É o DJ menor da 17 que tá no coma Tchau, tchau. Tchau, tchau.